Go, vem Galê, vamos, go, go, down, vem, go, good safe, Galê, oh, Galê, vai, go, top, jump, e, vai Galê, hop, good, go, down, fierce, go, down, down, vai, vai, vem de cá, hop, de cá, go, down, e, jump, down, ok, vai, one, vai, go, face, down, go, vem, go, jump, diga, foguete, ball, diga, vai, ampare, vem, 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 vai, ali, ali, go, ok, lá, solta o laguinho, ok, vai, jump, chute, down, ok, babuxa, one, good, 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 vai, siga, babuxa, vai, topar, vem, mario, vai, bom aí, general, de massa, tudo aqui, ok, pull, stay, vai, go, chupa, topar, vai, go, face, vou, baguja, vai, go, jump, um, outro, vai, go, topar, babuxa, vem, go, topar, Eeeh, sacuma aqui! Eeeh! Vai! 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 Eeeh! Vai! Vai! Ok, sacuma aqui! Eeeh! Eeeh! Vai! Ok, go! Ok, one! Outsider de cá! Vai! Vai de cá! Ok! Vai de cá! Ok, muito certo! Aiii! Eeeh! Eeeh! Eeeh!